Pessoal, vamos falar sobre o problema das figurinhas da Copa do Mundo na Argentina. Lá o negócio virou problema de Estado. O governo se envolveu, querem fazer leis sobre figurinha da Copa do Mundo. Vamos entender que confusão é essa. Essa notícia foi sugerida por Dig 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 E, Urubu do Pix e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem a figurinha da Copa do Mundo. Já está disponível o álbum do Catar. Como é tradicional, a Panini é a grande distribuidora desse tipo de coisa. Aqui no Brasil já está uma febre, um monte de gente completando o álbum e coisa e tal. É divertido isso. Eu cheguei a fazer um álbum desses lá em 2010, eu acho, na Copa da África do Sul. Mas depois eu meio que enjoei. Desde então eu nunca mais fiz esse tipo de coisa. Mas enfim, é divertido. Eu reconheço, é legal fazer esse álbum. Aí qual que é o problema que está acontecendo na Argentina? Vocês sabem, a Argentina está cheia de problemas econômicos. A inflação está alta, os juros estão altíssimos, o dólar não para de subir, uma confusão danada. E aí surgem problemas para a empresa que vai abastecer o mercado argentino de figurinhas. Porque com o valor do dólar maluco, essas coisas, é complicado mesmo botar as figurinhas para vender lá. E aí o que está acontecendo? Segundo as bancas de jornal lá da Argentina, está faltando muita figurinha. O pessoal vai lá, parece que chega na loja, não insista, não tem nada de nada. Álbum de figurinhas esgotado e não sei o que lá. Porque, segundo dizem algumas pessoas que têm banca de jornal lá, parece que agora, esse ano, a Panini resolveu vender figurinhas também em supermercados, farmácia, num monte de outros lugares. E com isso está faltando figurinha nas bancas de jornais. Não sei, me parece estranho isso. Porque no final das contas, se tem demanda, não vejo por que teria problema com isso daí. Mas o fato é, no meio de tanta dor de cabeça, com o pessoal, com dólar altíssimo, inflação explodindo e coisa e tal, o que o governo faz? O governo convoca uma reunião de Estado para resolver o problema das figurinhas da Copa do Mundo e coisa e tal. E aí você pode achar, caramba, que coisa errada, né? Como é que o Estado vai se meter nisso daí? Pô, para com isso, afinal, figurinha, vamos combinar, né? Se você ficar com algo sem preencher, não é como se você fosse ficar, passar fome ou ter dificuldade. Não, pô. Joga o álbum lá, daqui a pouco já vem a Copa do Mundo aí, não vai fazer diferença esse troço mesmo. Será que o governo argentino não tem coisas mais importantes para cuidar disso daí? E é aquilo que eu falo, isso daqui mostra muito a natureza do Estado. O Estado não serve para nada mesmo, ele não resolve nenhum problema. Ele não consegue resolver nem os problemas sérios, nem os problemas simples. Mas os problemas simples, pelo menos ele consegue botar a culpa em outro lado. Então, o que ele está fazendo aqui? Por que o governo argentino resolveu se meter nesse negócio da figurinha da Copa do Mundo? Porque ele pode botar a culpa na panina, ele pode dizer que os capitalistas malvadões estão fazendo errado, estão maltratando o pobrezinho do consumidor, tadinho dele. Então tem que botar uma multa na panina e não sei o que lá. Essa é a lógica do Estado. É o que eu falo aqui no Brasil, está cheio disso também. Você vê o pessoal lá do Procon, um monte de burocrata que não tem o que fazer da vida, está ali com um salário ganho, aí a preocupação dele é justificar o próprio emprego, dizer não, olha só, eu estou aqui protegendo o consumidor, estou fazendo coisas importantes aqui. Olha só, mamãe, eu estou fazendo coisas importantes aqui. Enfim, querendo fazer alguma coisa ali. E na verdade não faz nada, não serve para porra nenhuma isso. É o mesmo caso lá na Argentina. O governo da Argentina consegue resolver o problema do dólar? Não consegue. O dólar está explodindo por lá. Consegue resolver o problema da inflação? Não consegue. A inflação está explodindo. Taxa de juros, está um absurdo. Falta de comida, está faltando comida para o outro lado. O governo não consegue resolver nenhuma dessas coisas. O que ele consegue fazer é botar a culpa nos outros. E aí ele faz isso com as figurinhas, né? E reuniu lá, parece que teve ali uma reunião com os representantes da Panini, representantes de banca de jornal e não sei mais quem, o governo, a secretaria de comércio do governo, para tentar resolver o problema das figurinhas e coisa e tal. É, meu Deus do céu, que tristeza isso é o que eu falo, bicho, né? Só não fico mais triste porque é lá na Argentina. São os argentinos que estão se fudendo, não sou eu. Mas aqui no Brasil a gente se fode com esse tipo de burocrata também, que acha que a função do Procon é resolver problema de figurinha, de carregador de iPhone, de não sei o que lá. Ah, pô, vai se fuder, se demite aí o pessoal do Procon, vai trabalhar alguma coisa, vai fazer alguma coisa de útil para a sociedade, ao invés de ficar enchendo o saco de todo mundo sem resolver problema nenhum. Não serve para nada isso. Qualquer coisa coercitiva que o governo faça num livre mercado vai prejudicar o consumidor. No final das contas é sempre isso. O que está acontecendo nesse caso? Parece que já está subindo o preço de figurinha, porque está difícil de achar. Aí daqui a pouco o governo taca uma multa na Panini, o que a Panini faz? Diminui ainda mais as figurinhas, porque afinal, pô, você está levando multa, qual o problema? Já está tendo prejuízo lá no mercado, para que insistir mais no mercado de lá? Pronto, no final das contas é isso daí. Não tem como. A relação entre quem vende e quem compra é uma relação voluntária. Em relações voluntárias, se o governo inclui uma regra, inclui uma lei, cria qualquer coisa, ele só consegue piorar a situação. Ele não tem como melhorar aquela situação, não tem como resolver problema nenhum. E por que está faltando figurinha? Por que tem problema de figurinha lá na Argentina? Pelo motivo óbvio, porque o dólar, lá ninguém sabe o valor do dólar, cada dia está mais alto, a inflação está explodindo. Como é que uma empresa consegue gerenciar as coisas desse tipo? A culpa, em última análise, é do governo. E é mais uma coisa que o governo não tem como resolver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.